Gente, a melhor festa do BBB está acontecendo, vamos conferir como é que tá as coisas, estão chegando os pedidos lá, vamos ver gente, eita nóis, melhor festa do BBB, que festão hein, pra quem não sabe como é que tá o cenário, vai no vídeo passado, porque tá uma coisa de arrasar, tá lindo demais, enfim, vamos usar o nosso telão, eu venho para esse lado, se eu não tô me enganado, vem cá microfone, não me deixa sozinho, Mickey, eita nóis, que coisa bonita, react do Rafa, vamos usar o telão dessa vez, vamos ver como é que tá aqui ó, os pedidos começam a sair, Vamos ver Nossa senhora, tá muito bonito Tá muito bonito o cenário, o McDonald's, nossa, caprichou bastante no cenário, tem até aquele negócio de fumaça lá, que dá aqueles pichão assim pra cima, que não queria estar lá nesse momento né gente, enfim, se inscreva aí no canal, ative o sininho, deixa o like, que coisa bacana tá lá hein, a McDonald's caprichou bonito hein, e é o seguinte gente, se quer patrocínio, algo do tipo divulgação, primeiro link na descrição, Se você quer ter algum projeto, algo que você trabalha, que quer uma divulgação, vai no primeiro link e a gente pode trocar uma ideia, tá certo? Tamo junto